Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. 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 Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Cria em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, Nem retireis de mim o vosso santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dá-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.